Viu, Luca Bassani? Os governos dos Estados Unidos, Egito e Catar emitiram um comunicado conjunto pedindo que Israel e Hamas retomem negociações por um cessar-fogo em Gaza. Os países tentam evitar um espalhamento do conflito depois do aumento das tensões ao longo da última semana. O Luca Bassani tem detalhes para a gente ao vivo e vai contar como é que isso foi recebido no Oriente Médio. Luca? Pois é, Rafael. Nós temos uma situação em que essas conversas, essas negociações para um cessar-fogo estão paralisadas há cerca de três semanas. Principalmente durante esse período nós tivemos a morte de líderes importantes do Hezbollah no Líbano após um ataque israelense e também do líder do Hamas na cidade de Teherã, no Irã, Ismail Haniyeh, que foi atribuído aos israelenses, mas até agora a autoria não foi reivindicada por Tel Aviv. Ao mesmo tempo, a situação dentro da faixa de Gaza volta a se deteriorar e, nesse sentido, os países que costumeiramente fazem essa mediação pedem a volta das negociações, seja o Catar, seja o Egito e também os Estados Unidos. Principalmente os americanos têm interesse de que essa guerra termine antes do ciclo eleitoral se iniciar no país por conta de tudo que isso pode representar negativamente aos democratas que não conseguiram reverter a situação em quase um ano de guerra. Os israelenses disseram que estão dispostos a voltar, seja para Doha, seja para o Cairo, para continuar as negociações e termos que sejam aceitáveis para o Estado de Israel. O Hamas, por enquanto, não comentou. Muitos, inclusive, falam que o Irã, que está ameaçando o país de várias retaliações após a morte de Ismail Haniyeh no seu território, poderia reconsiderar não se vingar de Israel, não retaliar caso um cessar-fogo duradouro acontecesse dentro da faixa de Gaza, mostrando então que poderia ser também um dos copartícipes deste evento no cessar-fogo, dessa negociação de cessar-fogo. Como a gente sabe, isso demora muito, são muitas semanas, muitas tratativas e reuniões, e muitas delas não são bem sucedidas. De qualquer maneira, a gente vai ficar de olho a cada dia, a cada uma das declarações e se, de fato, isso poderá acontecer. Lembrando que o conflito no Oriente Médio já ultrapassou 10 meses de duração. Luca Bassani, ao vivo e direto da Europa.